Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, se você quer aprender a fazer um corte top sem usar os pentes de disfarce, que é os pentes especiais Então você tá no vídeo certo, é aqui que você vai aprender passo a passo de como fazer um corte sem usar os pentes especiais, beleza? Começando com o pente 2, eu vou fazer a primeira marcação com o meu pente 2, 2 na alta, beleza? Então pra ficar na alta, pra você que não sabe, você coloca a alavanquinha ali da tua regulagem da sua máquina pra baixo, toda pra baixo Então vai deixar a tua máquina aí na regulagem na alta, passa bem o pente, beleza? Pra você que não tem um pente especial de disfarce, aquele pente 1,5 e 1,5 Então é bom você sempre passar a máquina bem, da mesma forma que você passa na lateral de um lado, do outro lado A parte de trás tem que passar tudo da mesma forma, com a mesma frequência, beleza? Então passe bem a máquina em toda a região, pra limpar bem os cabelos no máximo que você conseguir E rapaziada, já deixa seu like, beleza? E assista o vídeo até o final, rapaziada, você assiste até o final pra você não perder nada, nenhum conteúdo, nenhuma dica, beleza? Então fica até o final do vídeo pra você não deixar passar nada Então eu vim penteando esse cabelo e passando um pente 2 na alta e na baixa Pra deixar a sua regulagem na baixa, coloca a alavanquinha toda pra cima Que sua máquina vai ficar na baixa Então você vem passando essa máquina em toda em volta desse cabelo Agora você vai vim com o pente 1 Então eu vou fazer uma marcação com a 1 baixa Pra que serve a marcação, rapaziada? Pra você não se perder Como é um corte que você vai vir e descer nos pentes Então é sempre bom você fazer uma linha Pra você não se perder até onde você tem que ir Então você cria uma linha Em formato do corte que você tá fazendo No caso aí o corte do jaca Então eu criei essa marcação com a 1 baixa E em seguida já vou tirar essa marcação E quando você vem com o seu pente 1, rapaziada Passe o pente várias vezes Pra não deixar passar nada O cabelo não ficar um pouquinho alto De um lado e do outro Então você passa aí da mesma forma Que se você passar de um lado Você passa do outro e atrás Então sempre passa bem o pente, beleza? E pra você tirar a marcação da 1 que você acabou de criar Você vem com a 1 na alta Alavanquinha pra baixo Toda pra baixo E vem com o movimento em C Jogando a máquina pra fora Eu vou fazer um vídeo pra vocês aí ensinando Como você vai usar esse movimento em C Que tem muita gente que tem dúvida Como que funciona esse movimento em C, beleza? Mas então é... Você vem com o movimento em C Jogando a máquina pra fora Você vai ter ali O movimento ali da sua mão ali Fazendo aquele movimento em C Tipo uma lua E vem trabalhando esse pente Você trabalha com o movimento em C E com a ponta da máquina Então você vai usar a alta Pra tirar essa linha que você criou Com a 1 baixa E depois com a 1 intermediária Que é a alavanca no meio ali Você vai remover o resto da marcação Então... Pra quando você for remover o resto da marcação Passe bem a máquina Pra não deixar nenhum cabelo alto, beleza? Pra te facilitar quando você vir Com a 0 depois, beleza? Rapaziada, já compartilha esse vídeo aí Pra ajudar mais pessoas, beleza? Então compartilha aí com o geral, beleza? Coloca naquele grupo que você tem de barbeiro Manda pros seus amigos Que tá começando a cortar cabelo Vai ajudar muito E pra você que quer assistir mais vídeos aí E aprender muito mais Vou deixar um card aqui em cima Do meu vídeo anterior que eu postei Também vai te ajudar demais Então depois que eu assistir esse vídeo Você assiste esse vídeo Que tá aqui no card aqui em cima, beleza? Agora você vai vir com a marcação da 0 Como é um corte que você não tem Digamos que você não tem um pente em meio E um em meio Então você vai fazer o corte com os pentes que você tem aí Sem os pentes especiais Então agora você vai fazer a marcação da 0 Mesmo esquema que você fez com a 1 Cria uma marcação E depois tira ela em seguida Então eu vou criar uma marcação com a 0 baixa Beleza? Eu criei a marcação com a 0 baixa E em seguida eu vou tirar essa marcação E pra tirar essa marcação Como você não tem um pente em meio Fica um pouco complicado Você tem que ter ali o macete Observar bem onde você tá passando a máquina Pra você não acabar criando buraco, beleza? Então você vem com a sua máquina na baixa Criando a marcação Em seguida você vem com a sua 0 na alta Lavanquinha toda pra baixo Então acima dessa linha que você criou com a 0 Você vai vir com a sua regulagem na alta Sempre com a ponta do pente, beleza? Então com cuidado, sem pressa Você vai trabalhar toda essa região aí Até chegar do outro lado Do mesmo jeito que você passa a máquina aí Você vai passar dos outros lados, entendeu? Atrás, do outro lado Então sempre procura Fazer o mesmo em todos os lados Pra você não deixar passar nada Não ficar diferente um do outro, beleza? Então como vocês podem ver Eu tô trabalhando com ele na alta Depois eu trabalho com ele na intermediária Que é a alavanca no meio ali Nem pra cima, nem pra baixo É no meio E depois com ele toda na baixa Só em cima da linha que você iniciou o corte Como eu falei, tem que ter paciência E rapaziada, não desista Você que tá começando a cortar cabelo Não desista No início sempre vai ser um pouco complicado Mas depois que você começa a pegar aí o jeito Você vai melhorando Então é questão de tempo É questão de você praticar E nunca desistir rapaziada Não deixa que ninguém desmotiva você Porque fala que você não sabe cortar cabelo Que você fez merda em cabelo de alguém Todo mundo no início escuta isso Eu já escutei muito isso Já escutei gente falando que Não ia cortar cabelo comigo Porque eu não sabia cortar Pra fazer a merda no cabelo dos outros Então você não tem que se preocupar com isso Só se preocupar em você fazer o seu melhor Dar o seu melhor E sempre buscar conhecimento Então sempre estuda Até eu mesmo, até hoje Eu sempre busco conhecimento Eu sempre tô estudando Entendeu? Então é sempre Botar em prática Estudar E não ligar pra esses comentários Pra essas críticas que você fica ouvindo aí Beleza? Então eu vim passando a zero alta Intermediária e a baixa Com todo o cuidado do mundo Rapaziada Com todo o cuidado Porque qualquer coisinha já era Dependendo do corte que você for fazer já era Estraga o seu trabalho Então não é isso que a gente quer A gente quer fazer um corte top demais Então Pra você fazer um corte top Você tem que ter paciência E rapaziada Conhecimento Busca sempre conhecimento Beleza? Assista meu vídeo Coloca em prática Depois você comenta aqui embaixo Se esse vídeo te ajudou Beleza? Se esse vídeo Deu pra você pegar alguma coisa Comenta aí embaixo O que você achou Beleza? Comenta aí também Que tipo de vídeo Que vocês querem ver aqui no canal Pode comentar aí embaixo Vou estar respondendo geral Beleza? Agora fazendo o acabamento Eu sempre faço o pezinho Com a maquininha de acabamento Pra mim depois vim com a gilete Que me facilita Já fica um rascunho ali Perfeito É só eu terminar de passar A gilete Limpar o restante E pra finalizar aí Terminando o degradê Eu vou usar a minha maquininha De acabamento Pra deixar esse corte aí Bem mais baixo Na lateral Então ao invés de usar A gilete Eu usei a minha maquininha De acabamento Que ela raspa bem Fica bem top também Então só vem ali Só tirando o restante Do cabelo Que fica embaixo No início daquela marcação Que você fez com a zero Você vai usar a maquininha De acabamento Só com a pontinha Da máquina Só naquela região ali Só pra você evitar De fazer marca Pra cima E o restante É só você raspar Com a maquininha normal Sem dificuldade Beleza? Como vocês podem ver Na imagem aí Não tem dificuldade De você fazer isso Depois que você pega O jeito Já era rapaz Agora você vai usar A tua tesoura dentada E esse pente aí Rapaz Pra você que não tem Esse pente Se você também não tem Essa tesoura dentada Compre uma dela Uma desse pente Uma dessa tesoura aí Que vai te ajudar muito Esse pente aí Ele é bem baixo Então tem outros pentes Que é mais alto Que você não consegue Pegar o cabelo Bem baixo Igual esse aí pega Esse aí pega o cabelo Bem lá embaixo Mas o cabelo bem curtinho Que te ajuda Você tirar aqueles degrauzinhos Pra você não A vez você vai passar A máquina Acaba estragando Então com a tesoura dentada E esse pente Vai te ajudar A tirar aquelas marquinhas Aqui de degrau Beleza? Então eu vim tirando Todo esse degrau Que tem Beleza? E também conectando O corte da tesoura Com a máquina Vamos lá Vamos lá Vamos lá E rapaziada, pra finalizar Eu vou passar o pente 3 Na alta Só pra dar uma suavizada na lateral Aquele cabelinho mais alto em cima Então você vem com a tua máquina Na 3 alta Regula ela na alta e na baixa Vem passando todo esse em volta desse cabelo Pra finalizar, pra dar o toque final E depois você dá aquela analisada Se tem alguma coisa a fazer Sempre olhe Não sai fazendo e já mandando o cliente embora Sempre dê uma olhada pra ver se tá tudo certinho Pra não deixar passar nada Depois disso eu só vim com a tesoura Você vem com a ponta da tesoura em sentido do fio Pra onde ele nasce, beleza? Encontra o fio pra onde ele nasce Só pra se tirar aquele cabelo duplo Aquelas pontinhas pretas Então isso te ajuda muito pra você limpar Mais ainda o seu fade Então treina essas técnicas Beleza, rapaziada? Pra você aí ter um resultado top E é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com a rapaziada Se inscreva no canal se você não for inscrito E rapaziada, no Instagram Tô fazendo um trabalho top demais lá Acompanha meu Instagram Minhas redes sociais Tudo na descrição do vídeo É isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E o meu curso também online Está lá pra vocês Só adquirir Que vai te ajudar muito, beleza?